Quando penso que na vida chegará o entarde Quando penso nas pessoas que eu amei, mas fiz sofrer Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, queridos irmãos e irmãs. Quero saudar a todos este sábado, nesses últimos dias do mês missionário, mês de outubro, mês das missões, Santa Teresinha do Menos Jesus, padroeira das missões, e nós estamos em plena novena das almas benditas. Terceiro dia, também rezando pelos nossos falecidos em preparação para afinados que está chegando. Quero saudar a todos, saudar a você que me acompanha pela Rádio Evangelizar AM 1060, de onde tudo começa, AM 1430, Evangelizar FM, 99.5, o sinal de Deus em todo lugar, em rede com 90.9, Rádio Clube FM 101.5, e as rádios irmãs cujos nomes cito neste momento. Saúdo a você que me acompanha pela TV Evangelizar, sinal digital em todo o país, em várias cidades, canal aberto, pelas plataformas digitais, aplicativos, YouTube Padre Banzotti, o mundo inteiro. Queridos filhos e filhas, eu repito, rezando pelos nossos falecidos, rezando pelas almas benditas. Vamos juntos, povo de Deus, povo amado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. Jesus era observado, e também observava. Jesus observou, notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Jesus era observado em todas as suas atitudes, mas também observava. Eles tentavam encontrar em Jesus algo para criticá-lo, para condená-lo, mas esqueciam suas próprias atitudes. Jesus, então conta uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu e o dono da casa que convidou os dois, vai te dizer, dá o lugar para ele. E ficarás envergonhado. Quando tu fores convidado, vai sentar-se no último lugar. Assim, quem te convidou poderá dizer, amigo, vem mais para cima. Isto vai ser uma honra para ti diante dos convidados. Quem se eleva será humilhado e quem se humilha será exaltado. Aqui, queridos irmãos, Jesus não ensina a etiqueta e nem quer deixar claro ou tentar que os apóstolos fossem espertinhos, numa falsa humildade. Querer ocupar o último lugar para ser exaltado. Não, não é essa a proposta de Jesus. A parábola tem um sentido mais amplo. É reforçar. Quem se eleva diante dos homens. Querer status, fama. A qualquer custo. Mesmo na hipocrisia, com a hipocrisia, será humilhado. Mas quem é reto, justo, temente a Deus, mesmo que com contrariedades, será exaltado. Senhor, ajudai-nos a compreender essas verdades do Evangelho. e hoje, Senhor, descedenta a nossa sede de Deus, nossa fome do Senhor. nós queremos, Senhor, tomar posse dessa graça e pedir, dá-me de beber, proclamar que minha alma tem sede de Deus, porque só em Ti, Senhor, é que posso encontrar sentido. ajudai-nos, Senhor. Senhor Deus, dá-me de beber desta fonte, dá-me de beber desta espiritualidade, dá-me de beber da palavra. Senhor, eu quero dizer, Tu és a minha vida. e é por isso que nós rezamos por aqueles que partiram, porque a morte não é um fim. Há uma continuidade, há uma eternidade, há uma outra dimensão, muito além da morte biológica. é isso que nós acreditamos, Senhor, e que nos leva a rezar, para que eles, pela Vossa infinita bondade e misericórdia, obtenham o perdão dos pecados, e possam gozar da vida eterna. Mas que nós, já aqui, procuramos viver a Tua palavra, e uma verdadeira conversão. Então dá-me de beber, Senhor, desta fonte, dá-me de beber dessa espiritualidade, dá-me de beber, Senhor, na Tua palavra, uma vida, vivida de acordo, com os Teus princípios, e os Teus mandamentos, Senhor, converta-me, Senhor, exatamente, por acreditar na ressurreição, uma conversão real, verdadeira e autêntica. Senhor Deus, me lembro aqui, que Nossa Senhora, no Magnífica, disse, porque o Senhor olhou para a humildade de Sua serva, doravante as gerações, onde chamar-me de bendita. O Senhor olhou para a humildade, para quem se pôs a serviço, para quem se pôs a caminho, para quem aceitou a missão, Senhor, neste mês missionário que está por terminar, grandes são aqueles que te servem, grandes são aqueles que estão na missão, e é por eles que também queremos rezar, esta igreja missionária, esta igreja presente nos lugares mais necessários do anúncio da Palavra de Deus. Fica comigo, Senhor, Senhor, fazendo o Senhor, de fato missionários do Teu reino, faça-nos missionários do Teu reino. Nós só começamos este programa. Filhos e filhas, eu vou para o intervalo e eu volto, com a leitura orante, com a partilha de vida, com os testemunhos que tantos, tanto nos edificam. E você sabe, aprendendo na Palavra de Deus, e de modo particular nos Salmos, aprender a rezar, a falar com Deus, é uma verdadeira cartilha de oração. Eu vou para o intervalo e volto já, volte comigo. E me envia Teu Espírito de Luz Queridos filhos e filhas, eu gostaria de lembrar a você que hoje, às 16 horas, horário do Brasil, você poderá rezar comigo, a Santa Missa, direto do Santuário de Nossa Senhora de Fátima. Isso mesmo. Não entendeu errado, não. Hoje, está ali no Instagram, mas lembro aqui, às 16 horas, horário do Brasil, transmissão da missa pelo YouTube Padre Manzotti. Eu repito, YouTube Padre Manzotti, a transmissão da missa, às 16 horas, de onde? Direto do Santuário de Nossa Senhora de Fátima. Espero por você. Avise os amigos, momento de muita graça e de muita benção. Escute esse testemunho, por favor. Meu nome é Maria de Lourdes Gonçalves Brandão, sou da cidade de Lagoa Formosa, Minas Gerais. Sou associada da obra Evangelidade Precisa, e com muita satisfação e alegria. Quero deixar aqui meu testemunho. Por muito tempo, eu tentei tirar a minha CNH e não conseguia, por causa de uma depressão. Não foi possível eu chegar à conclusão e ser vitoriosa nesse processo. Mas agora, eu rezando o texto das Santas Chagas, pedindo a Jesus a sua misericórdia, que me curasse de todo o mal que tivesse em minha alma, para honra e glória do Senhor, eu consegui tirar a minha CNH. Um dia antes da minha prova, eu rezei com muita fé o texto das Santas Chagas, fiz a novena das Santas Chagas, e para a glória de Deus, eu consegui. Hoje eu posso dizer que recebi a graça que eu tanto desejava alcançar. Obrigada, Jesus, por essa graça alcançada. Meu grande abraço, Maria de Lourdes, Lagoa Formosa, Minas Gerais. Que bom que você conseguiu tirar o seu CNH pelas Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, nesta devoção tão forte. E obrigado por você ser associada. Como você disse, sou associada com muita alegria, com muita satisfação, com muito orgulho. Meu abraço à Rádio Piedade FM, 87.9. Lá, o Bispo de Patos de Minas, Dom Cláudio Noro Sturm. Filha de Deus, que a paz do Senhor esteja com você. Alô, sua bênção, padre. Eu sou uma serva de Deus do Paraná. Eu tenho uma história triste para falar com o senhor, mas de um grande milagre. Tá bom. Eu já vou direto, né, porque não pode demorar muito, mas, padre, eu tenho uma pessoa da família que é Nora, mas ela é psicopata bipolar. E ela invocou comigo, ela queria se matar. Mas aí ela tinha que me matar para eu não ficar com os dois nevinhos. Padre, e eu vi que não estavam certas coisas, né? E ela veio um dia e conseguiu me pegar. Ô, meu Deus. Me pegou com faca, arma branca, padre. E nós entramos em luta. Ela há 42 anos e eu 75 na época. Faz três anos. Certo. Padre, eu não sei onde é que eu rangei força, porque ela tem quase dois metros e eu 1,65 metros. Magrinha e ela enorme. Padre, eu sei que nós entramos em luta e eu fui, no fim das contas, eu fui parar na UTI. Mas antes disso, padre, eu vi que nós íamos morrer. E padre, eu quero dizer para o senhor que eu sou da liturgia, eu sou do grupo de oração, eu sou uma mãe que reza para os filhos, que reza para a família. Eu sou muito, muito grata, meu Deus. E minha nova senhora das graças e a da Santa Chaga de Jesus. Certo. Padre, na hora eu lembrei, eu estava agachada, ela segurando a mão dela e ela segurando a minha e nós agachada assim, de quatro. E aquela força, eu não sei como é que eu consegui. Na hora eu lembrei, padre, e eu peguei e falei assim, Santa Chaga de Jesus, nós vamos morrer. O senhor derrama uma gota agora do seu sangue. Derrama agora a Santa Chaga de Jesus. Certo, certo. E pedi com muito amor que derramasse uma gota e falei assim, sai de rei, satanás, que esse corpo não te pertence. Padre, ela deu um belo e caiu no chão. Foi muito deprimente, foi muito triste. eu fui para a UTI, ela foi para o hospital, ela foi internada mais três meses na outra cidade e eu não posso ficar falando muito nome. Padre, hoje eu ainda não converse com ela, mas eu quero dizer para o senhor o que está acontecendo comigo. Nesses seis anos, padre, não sou mais eu a mesma. Sim. Eu não sei onde eu guardo as coisas. O filho fala comigo, tem um filho amoroso, padre, amoroso, três filhos. Eu não sei onde eu guardo as coisas. mas eles falam comigo, eu já esqueci. Eu saio na rua, já não lembro mais onde é o lugar, estou tomando remédio forte, estou tratando com o psiquiatra. Essa noite eu não dormi nada, a noite eu não dormi nada, nada. Padre, eu não sei, eu preciso sair desse maranhado que eu estou. Filha, eu acolho. Eu não tenho mais vida, padre. Eu só vou na igreja e na casa da minha irmã. Eu não converso com ela, não vou na casa do meu filho. Filha, mas sabe, padre, ela quis me matar porque eu não ficava com o filho dela. Onde estava com essa cabeça, essa mulher? Filha, eu acolho a sua partilha, uma partilha... Eu não sei... padre. Eu não sei o que dizer porque são bastante as informações que a senhora traz, mas... Mas aí, padre, aí na hora eu falei, né? A Santa Chaca de Jesusinha caiu no chão. Caiu, ela foi para o hospital, eu fui também, porque não tem nada pode morrer, padre, porque não tem vida. Filha de Deus. O sangue derramou tudo no meu pulmão. Eu só quero uma bênção do Senhor, padre, porque eu tenho comigo o telefone para as meninas que eu estou todo dia para pôr as pessoas de oração, gente no prédio. Certo. Padre, eu quero uma bênção, eu penso assim, que o Senhor fizer uma bênção para mim, eu posso... Então vamos rezar agora. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, essa tua filha. Cura, Senhor. Eu coloco-a pela tua infinita misericórdia, tudo isso que ela viveu, esse trauma, essa dificuldade. Senhor Jesus, nós te pedimos por essa tua filha, pedimos pela família inteira que seja curada no teu amor. Repita comigo, Senhor. Senhor. Pelas tuas santas chagas. Pelas tuas santas chagas. Cura-me de toda enfermidade. Cura-me. Cura-me de toda enfermidade. De toda enfermidade. do corpo e da alma. Do corpo e da alma. Do cérebro, que eu não lembro de nada. Senhor Jesus, tirai todo esse trauma, essa ansiedade que essa mulher tem. Seja qual for o motivo, tranquilizai seu coração. Senhor, conduza médicos que possam ajudá-la a diminuir essa essa ansiedade. Diminuir essa preocupação. seja o que for, Senhor. Dai paz a esta tua filha e a toda família. Amém. Que Deus abençoe, filha de Deus, de algum lugar do Paraná. Meu grande abraço. Escute esse testemunho, por favor. Aqui quem está falando é a Regina dos Anjos de Caçapava, São Paulo. Eu era muito católica, catequista, cursilista. Sim. Aí foi indo, eu abandonei. a igreja, a comunhão, o meu bem-estar espiritual. Sim. E agora eu estou voltando com a graça de Deus. Opa, que bom, Regina. Estou aqui assistindo, participando da TV Evangelizar. E eu quero me tornar sócia, ajudar a obra de vocês e me ajude a voltar. Claro. Com muita fé da onde eu nunca devia ter saído. Deus abençoe. Deus abençoe. Isso cortou ali o finalzinho, mas Regina, de Caçapava, São Paulo. Que bom que você percebeu que é hora de voltar para a casa de Deus. Fico muito feliz. Feliz por você estar partilhando isso, que de alguma forma a obra Evangelizar, com todos os programas e tudo que nós propomos como espiritualidade, está te ajudando a fazer esse processo de retorno. E olha, volte firme. Volte para um pai que é Deus, que está com braços abertos para te acolher. Volte para a vida da igreja, a vida sacramental, na medida do possível, se comprometendo com alguma pastoral. Que coisa linda. Volto para o lugar de onde nunca devia ter saído. o importante é a tua volta. Esta frase foi sua. Que Deus abençoe Regina de Caçapava, São Paulo, que pertence à diocese de Taubaté, Dom Wilson Luiz, filho. Eu vou para o intervalo, eu volto já. Volto com o Salmo 58. Volte comigo. Filhos e filhas, já pegou tua Bíblia? Espero que sim. As imagens que você vê agora são imagens da adoração com o Santíssimo Sacramento que aconteceu na quinta-feira passada. foi o primeiro dia onde nós pedimos Jesus Eucarístico libertai-nos com tua presença e curai-nos com teu poder. Está vendo as imagens? Pois bem, faça a experiência hoje, é sábado. Que tal, você no momento oportuno vai lá no YouTube, reze um pouco a adoração com o Santíssimo, indica para um amigo, para uma amiga, é de grande valia. libertai-nos Jesus com a tua presença e curai-nos com teu poder. Filhos, você sabe que está chegando finados. Dia 2 é feriado nacional, é na quarta-feira que vem. Mas, o que é importante você entender é rezar pelos mortos. Um dia onde nós somos chamados a refletir também sobre a nossa própria vida. é tão passageira, tão rápida. E também reavivar a nossa fé na ressurreição. Como você vai se programar para o dia 2, dia de finados? Pense em rezar. Filhos queridos, nós vamos para a leitura orante. E hoje é o Salmo 58. E eu digo para você, tem gostado da leitura orante? Ligue 0 operadora 41 3221 6060 no dígito 2. Testemunho. Partilhe conosco. Escute. Olá, Padre Reginaldo Manzotti. Sua bênção. Pois não. Me chamo Maria Aparecida Antunes. Sou de Alta Floresta, Mato Grosso. Quero dizer que estou amando as leituras dos Salmos. E ontem, dia 13 de setembro, o Senhor leu o Salmo 28, onde eu peguei o versículo 7. Deus é a minha força e meu escudo. Nele, o meu coração confiou e foi socorrido. Amém. E quero agradecer pelo mini estandarte de Jesus da Santa Incharnas. Obrigado por entrar em nossas casas todos os dias. Padre, fica com Deus. Deus abençoe a sua obra. A obra evangelizar é preciso. Meu grande abraço, Maria Aparecida, de Alta Floresta, Mato Grosso. E eu digo que bom que você está gostando, rezando, meditando com a palavra de Deus. E obrigado por ter ligado e dado o seu testemunho. Ao mesmo tempo, obrigado por você fazer parte da obra evangelizar. então nossa obra. E digo isso porque se você recebeu o mini estandarte de Jesus das Santas Chagas, é porque é uma associada da obra. Muito obrigado. Deus a abençoe. E aproveito para dizer a todos, torne-se um associado da obra. Agora, 0 operadora 41-321-6060 ou se preferir, você pode mandar um WhatsApp 41-321-6060 e você vai interagir com a nossa atendente virtual, a Evangelina. Maria Aparecida, Rádio Bambina FM 86.9, Dom Canísio Claus, da Diocese de Sinop. Bíblia aberta, cartilha de oração. Bíblia sagrada, a palavra de Deus é Deus quem fala aos filhos seus. Salmo 58 Será que vocês, autoridades, dão sentença justas? Será que julgam com justiça as pessoas? Não. vocês só pensam em fazer o mal e cometem crimes de violência no país. Um questionamento para onde e para hoje, né? Um questionamento às autoridades. Está escutando, filho? E vocês, autoridades, dão sentenças justas? será que julgam com justiça as pessoas? Isso é um questionamento que quem tem o poder de julgar responderá para Deus. O salmista alerta, vocês só pensam em fazer o mal, cometer crimes e violência. Os maus passam a vida praticando o mal. Os maus passam a vida praticando o mal desde o dia em que nascem. Só contam mentiras. Estão cheios de veneno como cobras. Tapam os ouvidos como uma cobra que se faz de surda, que não quer ouvir a voz do encantador de serpentes. ó Deus, eu acho muito forte o que vem agora. Você tem que entender no tempo do salmo, quebra os dentes dos maus. Forte, não é? Como pode um salmo falar isso? Exatamente, lembra que eu falei que temos que entender no tempo do salmo a forma que o salmista entendia a ação de Deus era uma forma violenta. Não que Deus era o que o homem entendia de Deus. Quebra os dentes dos maus. Ó Senhor Deus, arranca os dentes desses leões ferozes. que os maus desapareçam como água derramada na terra. Que sejam esmagados como erva que nasce no caminho. Que se derretam como caracol na lama. Que sejam como criança que nasce morta que nunca viu a luz do sol. Antes que os maus percebam o que está acontecendo sejam cortados como mato enquanto ainda estiver vivo. Desde que sua folha terrível os expulsará como um sopro. os bons ficarão contentes ao verem os maus sendo castigados. Os bons lavarão os pés do sangue deles e as pessoas deles dirão de fato. Os bons são recompensados. Realmente existe um Deus que julga o mundo. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. É verdade que Nosso Senhor veio trazer uma outra compreensão da ação de Deus. Aqui fala dos maus serem julgados mortos, mas na perspectiva cristã Jesus nos ensinou que Deus faz chover para os justos e injustos, para os bons e para os maus. Por que, Padre? Porque Deus é conivente com o pecado? Não. Deus é sempre contra o pecado. Mas toda a ação de Deus tem um propósito. Que o pecador se converta. A ação de Deus tem este propósito. para Deus, justiça não é um pecador punido, mas é um pecador convertido. se tem algo que se possa rezar é, Senhor, que o pecado desapareça. Que as ações de pecado sejam destruídos. Que toda a ação maléfica seja rechaçada. Este é o sentido deste Salmo. Eles acreditavam e queriam que os maus fossem castigados em vida. Mas a compreensão da eternidade nos dá um além. Uma ação misericordiosa de Deus, bondosa de Deus. Mas, repito, não que Deus seja conivente ao pecado. Deus tem nojo do pecado. porque geralmente o pecado destrói a sociedade, destrói famílias, destrói pessoas. Deus é a favor da conversão. E espera, tanto que ele disse, não é hora de colher o joio e o trigo, jogando o joio na fornalha, porque pode ser que confundamos. Esperem, aguardem. Deus, ele tem uma paciência enorme. E sempre como pai, esperando a conversão dos pecadores. Eu vou para o intervalo, eu volto já. Volte comigo. Esta é a forma cristã de entender este salmo do Antigo Testamento, o Salmo 58. e me envia teu Espírito de luz. Filhos e filhas, você adquiriu o livro O Poder da Cura? você encontra em todas as livrarias do Brasil. Se você passar por uma hoje, acredite no poder da cura de Deus. Aproveite e dê de presente para alguém. e ao adquirir, é isso que eu quero dizer, leia. Existem muitas coisas a serem refletidas, como por exemplo, quando nós falamos sobre as curas, A Cura dos Olhos, que é o capítulo 7. E você sabe que um olho doentio vê de forma turvada, míope, distorcida, limitada, embaçada. E quando Jesus cura os olhos de uma pessoa, Ele está dizendo para nós, e você também não tem algo que ser curado? Esse capítulo reflete uma das frases de Nosso Senhor, por que te querer tirar a trave do olho do teu irmão? O cisco do olho do teu irmão se você tem uma trave? Reflita, reflita sobre esta cura dos olhos que leva imundície para o coração. Escutou a palavra? A cura dos olhos, porque os olhos podem levar imundície para o coração e para a alma, o poder da cura. Adquire e presenteia, leia e reze. Efigênia, Maria, que a paz de Jesus esteja com você. Amém. Deus abençoe, Efigênia. Bom dia, amado padre de Deus. Tudo bem, minha querida, Deus abençoe. De onde você fala, Efigênia? Eu falo de Fortaleza, Ceará. Ô, meu povo querido, de Fortaleza! Que coisa boa! Como é que você me acompanha? Pela TV evangelizar canal 27. Toca a corneta, sacristão, é canal aberto, acenando aqui para todo o povo de Fortaleza que está me acompanhando, 27.1. Diga lá, Efigênia. Claro, eu estou ligando para o senhor para dar um testemunho. Por favor. A graça de um testemunho no ano de 2021, desculpa, porque eu estou um pouco nervosa para falar com o senhor. Fica calma e pode falar, minha querida. No ano de 2021, a minha filha ficou grávida de gêmeos, de dois meninos, o Gabriel e o Rafael. Tá. E aí, então, eles nasceram de oito meses. E na hora do parto, também teve uma complicação. Um dos bebês ficou desacordado, né, e o médico teve que reanimá-lo e para a honra do nosso senhor, ele voltou. Certo. E mais logo, eles foram para a neonatal, a UTI neonatal. Ah. Onde a mãe não podia nem ficar perto deles. Certo. E aí, onde foi que começou a batalha mesmo. Certo. E eu moro em Fortaleza, minha filha mora no interior, de Canateúcio. Mas eu fui imediatamente para lá. Tá. E eu tinha acesso ao hospital nas visitas. Certo. E também ia sempre com a blusa das Santas Chagas de nosso senhor. Certíssimo. Eu passava no quarto onde ela estava, falava com ela e logo eu ia lá para a neonatal que eu só via eles através de um vidro. Pois não. e eles cheios de aparelhos. A respiração deles por mãozinhos estavam comprometidos. Sim. E eu ia para rezar. Eu ficava rezando, falando com nosso senhor e com nossa senhora. Certo. Aí no quarto dia o médico disse que era para retirar a leite dela para dar o enema. Certo. Ela não podia amamentar não, nem chegar perto dele. e foi tirado o leitinho e foi dado. Aí foi nesse dia que eu pedi a Jesus das Santas Chagas. Eu passei todos os dias e eu ia pedir, mas nesse dia que eles iam começar a receber as gotinhas do leite da mãe dele, eu pedi nosso senhor das Santas Chagas, derrama uma gota do teu sangue nesse leite que meus netos vão receber para curá-los completamente. Sim. Porque era padre, era muito assim, mas eu tinha uma fé tão grande, uma conta tão grande. Acredito. E aí eles só foram melhorando. Que bom, filha. O médico foi tirando os aparelhos, foi tirando um... Era no nariz que eles resqueavam. Entendi, entendi. Foi colocando um capacete, aí foi melhorando, melhorando cada vez mais. E hoje? Hoje é 2022? Como é que eles estão? Eles estão com nove meses lindos. Oh, meu Deus. Muita saúde, honra e glória de nosso senhor Jesus Cristo. Amém. E já estão sentando, já tem dentinho, é a cor mais linda para o Gabriel e o Rafael. diga assim, obrigado, senhor. Obrigada, senhor. Porque o Gabriel e o Rafael... Porque o Gabriel e o Rafael... São o milagre das Santas Chagas. Das Santas Chagas. Amém. Toca o sino. Eu toco o sino, sacristão. Eu disse para a minha filha que o Gabriel e o Rafael, eles são o milagre da Santas Chagas e de nosso senhor Jesus Cristo. E no quarto, para ela ficar com o texto das Santas Chagas rezando. Amém. É igual o terço que eu tenho na mão aqui, não largo, nem na missa, nem na missa eu largo. Sim, e esse texto eu dei para os meus três filhos, o mesmo texto. Que maravilha, Efigênia. No hospital rezando e graças a testemunha alcançada, e graças a testemunha. Meu abraço, Efigênia! Padre, Padre, eu disse assim, Senhor, Senhor, se meus netos vão ficar bons, eu vou dar testemunho para o Padre Reginaldo Manzotti. É hoje, hoje é seu dia. Fica com Deus, Efigênia, Maria de Fortaleza, meu abraço, Fortaleza, maravilhoso. Foi o acontecimento do 15º Evangelizar, é preciso, que coisa maravilhosa. Meu coração se alegra por tudo o que aconteceu. Meu abraço, Ali, TV Evangelizar, canal 27.1, Jangadeiro FM 88.9, Jangadeiro parceira do 15º Evangelizar que aconteceu ainda neste mês, né, dia 15, louvado seja Deus, estamos ainda vivendo tudo isso. Meu grande abraço, Jangadeiro, xalom, obrigado Dom Bosco, Dom José Antônio Aparecido, Tosi Marques, Arquidiocese de Fortaleza, Padre Bezerra, Padre, Vanderlúcio, Paulo, que a paz de Jesus esteja com você. Amém, Padre, bom dia e sua bênção. Deus o abençoe, Paulo, você fala de onde? Eu falo de Vitória, capital do Espírito Santo. Vitória, capital do Espírito Santo, como que você me acompanha? Nós acompanhamos o senhor aqui, o Padre, pelo YouTube, pela Rádio América. Tá certo. Diga lá, Paulo, a palavra é sua. Eu gostaria de falar que é muita emoção falar com o senhor, falei que eu ia conseguir falar com o senhor hoje. Hoje é seu dia. Acabou de, um ano passado, a época da festa da Santa Chagas, eu e os todos tivemos a oportunidade de visitar o Vazílio, que é de Guadalupe, está com o senhor. Ah, você esteve em 2021 nas festas da Santa Chagas. Tá certo. Ficamos na quinta-feira eucarística, tivemos a oportunidade de assistir uma missa com o senhor, e logo após a quinta eucarística ficamos hospedados aí bem próximos, fomos todos os dias na igreja, e queria dizer que foi um marco na nossa vida, Paulo. Que bom, filho. A partir desse momento, dessa viagem, nós estávamos comemorando 25 anos de casado, o casamento estava meio que abalado, após essa viagem, tudo mudou. Eu queria, tinha várias coisas para contar de bom, mas eu queria contar um especial. Conte, por favor. Nós retornamos, fiquei uma semana em Curitiba com ela, esposa Matilde, chegamos aqui, logo em seguida eu fiquei desempregado, e ela se agarrou na Santa Chagas de Jesus, fazendo novena, novena de São Bento, eu pude conhecer um pouquinho mais a vida de Padre Pio de Petriotina, fazendo novena atrás de novena, novena atrás de novena, ela já era associada, e eu desempregado, Padre, começou em 2022, aconteceu uma graça incrível, sim, orando a São José, no último dia 27 de julho, eu desempregado, virei para ela, falei, eu vou ligar para a TV evangelizar, eu liguei Padre, meio dia e 40, mais ou menos, sim, e tomei a decisão de me associar, falei, eu vou me associar, desliguei o telefone, falei com a atendente de vocês, foi daí 45, 50 minutos, uma empresa me ligou, e eu consegui o meu trabalho que eu tanto almejava. Meu Deus, Paulo, que reviravolta, você foi ousado. Nossa, eu fiquei, chorei, caí no chão, na sala, assim, todo arrepiado, com Deus, foi tão rápido, e fiquei tão emocionado, tão, Deus é maravilhoso, Padre. Eu tinha que contar essa graça, pessoalmente, falando com o senhor, minha esposa, deixa na plataforma, deixa, não, eu vou ligar. Era para ser hoje, meu filho, louvado seja, eu tenho que ir para o intervalo, Paulo, eu volto falando com você. Voltamos já, voltamos já, volte comigo. Filhos e filhas, eu fui para o intervalo, eu não quis cortar, o Paulo de Vitória, Espírito Santo, ele contando a experiência dele, de ter estado uma semana, na festa da Santa Echagas, de 2021, estava com problemas no matrimônio, mas a partir daquela semana, a vida mudou, contando a experiência, que assim que chegou, ficou desempregado, e continuou, mas a Matilde, sua esposa, rezando a Jesus da Santa Echagas, e num dia, quando faltava poucos minutos, doze e pouco, ligou, e veja, desempregado, sem saber se ia conseguir trabalho, ligou, e disse, vou me tornar associado, mal terminou, a ligação, recebeu uma outra, a graça do trabalho, é isso mesmo, Paulo? Com certeza, Jesus é maravilhoso, e queria que o senhor mandasse um abraço, para a minha esposa Matilde, ela assiste o programa do senhor, todos os dias, está certo, ela está nos ouvindo, nesse momento, meu grande abraço, a Matilde, Paulo, seja sempre bem-vindo, quando puder, meu abraço, Paulo de Vitória, Espírito Santo, uma vida transformada, nas santas chagas, de nosso senhor Jesus Cristo, toca a cordeta, sacristão, ele que acompanha pelo YouTube, lá, citou também, a rádio América FM, 91.1, América M 690, Dom Dario Campos, de Vitória, filhos queridos, quero saudar, hoje aniversário, de Dom Jacinto Bergman, da Arquidiocese, de Pelotas, Rio Grande do Sul, Rádio 101 FM, de João Câmara, Rio Grande do Norte, Bom Jesus FM, 93.9, Siqueira Campos, Cidade FM, 87.9, Sonora, Mato Grosso do Sul, Clube de Faxinal, AM 790, Faxinal, Paraná, amanhã, aniversário, da rádio, Praiana FM, 87.5, e Capuí, Ceará, também aniversário, do Guga, casado com a minha sobrinha, Letícia, queridíssimo, sempre, um bom companheiro, um bom amigo, que Deus o abençoe, Guga, e toda a sua família, filhos queridos, você sabe que sempre nas madrugadas, de todos os dias, de domingo a domingo, você vai no YouTube, e você encontra a oração da manhã, isso mesmo, oração da manhã, e imediatamente vem, oração, evangelho do dia, sim, você começa o dia, com oração da manhã, evangelho do dia, e como é importante, por quê? Porque você está lá, escovando os dentes, arrumando o cabelo, fazendo café, está preparando as crianças, para ir para a escola, e você já vai escutando, qual é a palavra de Deus do dia, vai se preenchendo de Deus, porque no dia, vai ser exaustivo, vai rezando, evangelho do dia, oração do dia, YouTube Padre Manzotti, mais uma vez, hoje, às 16 horas, eu espero você, numa santa missa direto, do santuário, de Nossa Senhora de Fátima, YouTube Padre Manzotti, lembrando, queridos filhos e filhas, é assim, tenha uma intenção, você vai mandar para mim, durante a missa, as intenções, para serem deixadas em Fátima, e, lembra você, que nós temos uma, peregrinação, terra santa e Egito, que vai acontecer, no ano que vem, em maio, dia 20 de maio, saindo, para a peregrinação, de terra santa e Egito, reavivar a fé, uma peregrinação, conhecendo os lugares santos, onde Jesus viveu e morreu, passamos por Cafarnaum, Nazaré, Belém, passamos por toda a Galileia, passamos pelo mar, pela mar de Tiberíades, e depois, vamos para Jerusalém, onde você faz comigo, a procissão, você faz comigo, a via sacra, você faz comigo, visitas, e também participamos, do congresso de Pentecostes, e, meus irmãos, este ano, saindo dia 20 de maio, depois de ter participado, de tudo na terra santa, nós vamos para o Egito, toca o sino, sacristão, isso mesmo, Egito, não entendeu errado não, nós vamos nas três pirâmides, Cleopes, Kéfren e Miquerinos, e depois passamos pela Esfinge, passeamos pelo Cairo, onde nós vamos ver as, a Tutankamon, os tesouros de Tutankamon, passamos pela igreja de São Sérgio, no Egito, onde viveu, a Sagrada Família de Nazaré, quando foi exilada, e assim, é uma peregrinação diferenciada, entre em contato conosco, 41-98753-3300, 41-98753-3300, ou mande um e-mail para mim, mande agora, evangelizarapreciso.com.br, peregrinações, arroba evangelizarapreciso.com.br, filhos e filhas, vamos rezar pelos falecidos, e as almas benditas, rezemos. Hoje, terceiro dia, reze comigo. Aos falecidos pedimos, dai-lhes, Senhor, o descanso eterno, e a luz perpétua os ilumine, descanse em paz, amém? Dai-lhes, Senhor, o descanso eterno, e a luz perpétua os ilumine, descanse em paz, amém? Dai-lhes, Senhor, o descanso eterno, e a luz perpétua os ilumine, descanse em paz, amém? Pai misericordioso, eu vos ofereço o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, as chagas de Jesus nosso Senhor, para alívio das almas sofredoras que padecem no purgatório. Suplico-vos, meu Jesus, Salvador do mundo, que lhes devolvais a luz perdida. Peço, por todos os méritos da paixão, morte, de Jesus, e as lágrimas da sempre Virgem Maria, Nossa Senhora, bem alívio às almas do purgatório, e agora incluo, meu ente querido, quais são as pessoas? Diga lá, não pula não, diga os nomes, reza. Nossa Senhora da Boa Morte, protetora e intercessora das almas, rogai por elas. Nossa Senhora da Boa Morte, protetora e intercessora das almas, rogai por elas. E vós, almas santas e benditas, idem perante Deus, apresentar minhas súplicas que faço hoje. Ide, almas benditas, até Deus, apresentar as minhas preces nesta novena. Rogo-vos, almas santas e benditas, levei minhas preces até Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família, abençoai os remédios, pelos méritos das santas chagas, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. As imagens, de quinta-feira, você lembra do tema? Jesus, Eucarístico, libertai-nos com a tua presença, curai-nos com o teu poder. Isso mesmo, sinta a libertação e a cura de Deus. Evangelizar é preciso, YouTube Padre Mazotti. O que eu sou a tinta-feira, O que eu sou a tinta-feira. amães com o teu poder. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto